De volta com RCN Sports desta segunda-feira e o assunto agora é PBR, Professional Bullwriters, o Campeonato Mundial Internacional de Touros e o sul-mato-grossense José Vitor Leme se tornou-se um competidor de montarias, com maior permanência, tá aí na tela aí o Vitor Leme, permanência em Touros e alcançando a nota máxima, acima de 90. Rapaz, esse cara, ele é de Ribas do Rio Pardo, esse cowboy é de Ribas do Rio Pardo, vem fazendo bonito, já foi campeão mundial e vem quebrando recorde e pós-record, ó, o show na apresentação do Touro Show Me Home, é, teve a pontuação 90.75 pontos na noite de sábado em Nashville, no Tennessee, Nashville é no Tennessee e não no Texas, tá bom, seu Rosildo? Aprenda! O primeiro cowboy a chegar a este número 22 anos atrás, 25 anos de idade, Leme segue líder no ranking da Unilash UBS, com 1.557.50 pontos conquistados até agora, acumulando seis vitórias importantes na temporada, sendo três etapas regulares, aí é o campeonato de montarias lá, eles explicam aí. O brasileiro parou 35 dos 55 Touros, já pensou? Dos 55 ele ficou em cima 35 e com nota máxima e apresenta um rendimento de 63%. Ele também é responsável pela maior nota da história da PBR, com o aparato cravado, 97.75 pontos em UPA, em Tulsa, ainda este ano na etapa de Nashville, Leme não conquistou apenas o recorde, mas também faturou o primeiro desafio e segue liderando. Ô diretor, vamos colocar esse insert aí na tela cheia, mas com áudio para a galera ouvir também, só para dar um pouco de emoção? Tem como ou não? Então vamos lá, roda aí só para vocês curtirem um pouco de como foi essa montaria. Battle on CBS tomorrow. Battle on CBS tomorrow. It's going there. That was the one. Lemme moves the markers of the sport yet again. No one has gone north of 90 more in a season. 17 of them, Craig, and look, there's still a lot of season to go to. So, not only did he just break that record, but he's got a chance to put that on such a high pedestal that it could be a long, long time before anyone ever reaches that, Jess. Yeah, that's exactly what we were talking about, that bull, he had a normal day, a little bit better, but Jose is so, he's spurring that bull by the second round and just being so aggressive in his riding and that's where the extra points come from. Just so over the bull. And how insane is it that before the ride even starts, we're up here talking about, oh, he's going to be 88, 89. I'm like, I'm not even taking into consideration, he's got to ride this bull first, that's just a given that we feel like now. Seize the moment, let's send it to Kate. Incrível, Vitor Leme do Brasil, de Mato Grosso do Sul, de Ribas do Rio Pardo, vem fazendo esse belíssimo campeonato na PBR, que é Professional Bull Riders, lá nos Estados Unidos. E é claro que só aqui no RCN Esports que você fica sabendo dessas modalidades, inclusive a entrevista que ele fez logo após essa belíssima montaria. Vitor Leme. Hoje é uma noite especial para mim porque é outra grande marca em minha carreira. Sou abençoado por todos esses números e essas montarias. Estou muito feliz. Bom, a repórter perguntava para ele sobre essa quebra do recorde de permanecer em cima dos touros e ainda tem a nota máxima. E aí, como vocês viram na tradução, ele estava muito feliz, agradeceu a Deus, agradeceu a família por aquela noite que ele vinha conquistando aí. E ele é o nome do título, nome do cara que vai vencer mais uma vez em 2021 o título da PBR. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí